Aí pessoal, agora nós vai dar banho nas crianças aqui E eu acho que esses brilhos nunca tomaram banho Eu também vai estar dando banho neles aí E vocês acompanham um pouco aí É, parece que vai dar tanto trabalho não É, parece que é isso, mora aí Agora eu sei, vou falar E vai se balançar Vou cortar a rastela da forrageira Já já não é e volta E eu faço a final hora de almoço Dá de paveta de espuma E eu tenho que passar o creme primeiro Faltou rápido, hein É isso aqui mesmo? É isso aqui? É isso aqui? Mori não, hein Diga que está gelado Tá na hora que está quente Tá sujeito o rabo O dono dele gordo Ele não gosta de mexer não Acho que ele fica sem largar na capaçã, né Acho que ele fica sem largar na capaçã, né Não dá pra jogar mais no sapatinho dele atrás, não? É isso aqui É isso aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto